O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Condutor de carro sem habilitação se envolve acidente no centro de Guaxupé. Aconteceu acidente na Avenida Conde Ribeiro do Vale, no centro da cidade de Guaxupé. Segundo a vítima, condutor da motocicleta Hornet Verde, ele seguia do Banco do Brasil sentido a prefeitura, quando realizava a ultrapassagem do veículo Gol Prata, sendo fechado pelo mesmo, não tendo como evitar a colisão. A vítima foi jogada ao solo, tendo um corte na perna, sendo imobilizado pelo SAMU e encaminhado para o hospital da cidade. Segundo o condutor do Gol, ele seguia no mesmo sentido e iria estacionar o veículo à esquerda, em 45 graus em frente à prefeitura, momento em que ocorreu a colisão, pois o mesmo não percebeu que a motocicleta realizava ultrapassagem. A polícia militar foi chamada para controlar o trânsito até a retirada da vítima e dos veículos do local. Foi verificado pelos policiais que o condutor do Gol não era habilitado, sendo aplicada as multas referentes a este fato. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaiveu TV. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé, saúde sempre em primeiro lugar!